Eu comecei a pintar em 75, minha carreira profissional, e até hoje continuo, estudei comunicação, estudei jornalismo, cinemas, fiz um pouco teatro, fotografia e jornal. O jornal foi muito importante para mim, com várias técnicas, e agora convido todo mundo a vir ver 40 anos de carreira, resumido em 40 obras, escultura, pintura. O trabalho consiste em muito cotidiano, observação, observação de tudo, principalmente do ateliê que é onde eu trabalho, e da natureza, das cidades, e procuro sempre muita cor, gosto de cor e da vida, e é isso.